Ela vai dar uma direção horizontal, eu vou aplicar uma força na mesma direção, só de sentido contrário. O que vai acontecer? Bem na direção, hein? Não, não. Parou, não. Não, não, não. Eu ia dar mais no... Bota lá. Bota lá. Força na mesma direção, de sentido contrário, provoca o quê? Diminuição da velocidade. Você tem a mesma direção, de sentido contrário, provoca o quê? Diminuição da velocidade. Então, mexia onde? No fóculo da velocidade. Viu? Agora, cai de volta. Vem cá, vem pra cá. Vem, quer pedir ré, vem, pegou. Vem pra cá. É sério? 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 Na mesma direção, na mesma direção, então, mexa onde? O óculos da democracia. Ou ela vai mudar, ela vai... Agora eu vou pegar uma porta, pessoal, perpendicular à democracia. De que maneira? Assim que você vai ficar com a mão de cara, mexe, 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 vai dar para cá. Quando ela passar em determinado ponto, eu vou pegar na mão dela. Entendeu o que eu vou fazer? Para simular uma força o quê? Perdigular. Continua andando, se você passar por aqui, e vai avançar automaticamente. Continua andando. Viu, cara? Para você, o que é? Vai dar para cá. Só uma pessoa daí. Viu? Viu a verdade? Então, por força ou mediabilidade, por diminabilidade, eu provoco a quê? Por força. Viu? Quando a força é paralela ao movimento, ela vai mexer no módulo. Quando a força é perpendicular ao movimento, ela vai mexer na direção. Ficou claro que isso? Forças paralelas mudam o módulo da velocidade. Forças perpendiculares mudam a direção. Forças paralelas não. E sem a força nem for perpendicular, nem forças paralelas. Aí ele decompõe. Ela vai fazer as duas coisas. Tanto vai mudar o módulo, como vai mudar a velocidade. Direção da velocidade. Viu? Estas fórtulas aqui chamam-se fórtulas sem tríferas. Estas aqui são fórtulas sem tríferas. Nós estudamos até agora fórtulas sem tríferas. A duvidada aqui é a fórtula sem tríferas. Tudo bem? Viu, senhor? Então, nós vamos nos 24 minutos. Vamos lá.